Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar Antes de começar o vídeo quero mostrar aqui pra vocês, principalmente galera que reclama Dos recursos que a gente tem no canal, do áudio, do vídeo Quero mostrar isso aqui pra vocês Eu comprei esse microfone de lapela, não é pra fazer propaganda não, tá? Pra ver se o áudio melhorava, se esse zumbido que vocês tanto reclamam Ficava menos chato ou que ele desaparecesse O zumbido ficou mais alto ainda, eu testei antes de começar o vídeo Tá aqui o fone, é o microfone de lapela Bonitinho até, bom pra usar no celular, no celular ele funcionou perfeitamente Mas o problema de gravar no celular é que às vezes eu perco o áudio Eu começo a gravar o vídeo, o áudio sai pela metade Já perdi conteúdo assim gravando no celular, então nunca mais eu gravei Mas quando eu fiz o primeiro teste no celular, o som perfeito Testei no computador, o zumbido ficou mais alto do que nesse fone assim O que me leva a crer que o problema é o computador Então eu peço a compreensão de vocês Porque ou vocês ignoram o zumbido e prestam atenção no conteúdo Ou vocês ignoram o conteúdo e não consomem o canal Porque infelizmente são os recursos que eu tenho Eu peço a compreensão de vocês mais uma vez, beleza? Agora vamos para o conteúdo do vídeo, que vai ser uma análise retrô A análise retrô de hoje é sobre o Botafogo Das temporadas 2016 e 2017 comandado pelo Jair Ventura Time que havia acabado de subir da Série B com o técnico Ricardo Gomes Perdeu o treinador que aceitou uma proposta do São Paulo Viu o time virar o primeiro turno na zona do rebaixamento E sob o comando do filho do furacão da Copa de 70 Não apenas se livrou de novo descenso Como se classificou para a Libertadores do ano seguinte E como desde então o clube não joga a competição A qual ele está de volta agora em 2024 Vamos relembrar também a campanha em que o Glorioso caiu nas quartas Para o campeão Grêmio Mas antes disso deixou 5 campeões da competição para trás Foi uma grande campanha do Glorioso Na maior competição de clubes da América Vamos falar primeiro então do time base Que começa a arrancada no Brasileirão de 2016 Inclusive com uma vitória sobre o São Paulo Na primeira rodada do retorno Estreia do Ricardo Gomes no Tricolor em pleno Morumbi O time do Jair Ventura também fazendo a sua estreia Como técnico principal da equipe Era o seguinte Sidão no gol Luiz Ricardo na lateral direita Joel Carli, Emerson Santos na zaga Diogo Barbosa na lateral esquerda Ayrton era o primeiro volante Bruno Silva, esse volante pela direita Rodrigo Lindoso, o volante pela esquerda Camilo, o meio atacante Neilton, mas aqui era o Sassá, o centroavante E o Neilton aqui um pouco mais pela esquerda Esse é o time que começa a arrancada Ele vai se modificar ao longo da campanha Lembrando que esse time ainda não tinha Ou não tinha mais O Jefferson, goleiro e ídolo do clube Porque ele se lesionou naquele ano Passou um bom tempo fora de combate O Sidão, que foi o goleiro do Aldax Vice-campeão paulista naquela temporada Sob o comando do Fernando Diniz Inclusive, assumiu e muito bem A meta alvinegra Outros jogadores presentes no elenco Eram o lateral esquerdo, Vitor Luiz O volante campeão do MUNI 2002 Dudu Cearense O ponto esquerda, Rodrigo Pimpão Que vai ser muito importante para o time E nós vamos falar sobre isso ainda nessa análise E os gringos Gervásio Nunes O Yaka Nunes, argentino E o Juan Salgueiro, uruguaio O primeiro entrava com frequência nos jogos Mas não era lá muito bom tecnicamente E o segundo teve um momento de ápice Marcando um golaço no clássico contra o Flamengo Empate em 3x3 Mas a torcida acabou esperando muito mais Do que ele de fato entregou Ele que era ex-jogador do Olímpia Do Paraguai Que tinha sido vice-campeão da Libertadores em 2013 Beleza? Essa equipe se destacava principalmente Pela sua capacidade de se defender com qualidade E contra-atacar em velocidade Com bola, a distribuição era num 4-3-1-2 O famoso 4-4-2 com losango de meio campo Os dois laterais muito ofensivos Que ganhavam liberdade para atacar Pela presença exatamente de 3 volantes Que eram muito diferentes entre si O Ayrton era aquele volante mais marcador Na frente da zaga O Lindoso ajudava muito na saída de bola Encostava aqui pela esquerda Por vezes recuava até na frente do Ayrton Trocando de posição com ele Era um jogador que tinha uma capacidade de passe Muito boa Era muito bem também No jogo aéreo Atacava muito bem a área Como esse homem surpreso Alguns pegavam muito no pé dele Eu sempre fui um defensor A chaveira é muito importante para o time E o Bruno Silva Que era o terceiro volante dessa equipe Também era um box-to-box Invadia a área Voltava para marcar Dava muita pegada no meio campo E a frente dos três O camisa 10 do time era o Camilo Ex-jogador da Chape Que a torcida abraçou como o grande nome Dessa equipe Autor de golaços Como contra o Cruzeiro no Mineirão A bicicleta inesquecível Contra o Grêmio No estádio Luso-Brasileiro Que ficou sendo a casa do Botafogo naquele ano Porque o Newton Santos Estava fechado para a realização das Olimpíadas Inclusive esse estádio Que pertence à portuguesa Da Ilha do Governador Ficou momentaneamente sendo chamado de Arena Botafogo Beleza? A dupla de ataque Era formada pelo Neilton E o Santos Ponta habilidoso Driblador Que foi muito importante Na campanha do clube Marcando gols fundamentais E o Sassá Centro-avante formado na base Do Alvinegro Apelidado carinhosamente Também pela torcida de Sassá Lottelli Uma clara alusão Ao Mario Balottelli Centro-avante italiano Inclusive em 2016 Fez uma excelente euro Estava em moda Digamos assim Então o Sassá Naquela mesma temporada Até pela semelhança física com ele Acabou sendo apelidado assim Pela torcida botafoguense Ele era muito forte Fisicamente explosivo Nos contra-ataques Então ajudava muito Nesses ataques de fora Para dentro E poderia jogar Fazendo essas diagonais Para a área direita Assim como o Neilton À esquerda Beleza? Como esse time se defendia? O Jair montou Duas linhas de quatro Sem bola O Bruno Silva Abria como winger Pela direita Primeiro deixou recuar Os dois laterais Para a primeira linha Para não ficar tão confuso Isso aqui Então o Bruno Silva Abria pela direita Como winger O Ayrton e o Lindoso Se alinhavam Como uma dupla de volantes O Neilton Recuava pela esquerda E o Camilo Encostava no Sassá Na dupla de ataque Na reta final Alguns titulares Desse time mudaram O Luiz Ricardo Sofreu uma lesão grave O Rodrigo Lindoso Acabou saindo do time E o Jair optou Por uma troca No sistema tático Sai de cena O 4-3-1-2 Entra em cena O 4-2-3-1 Então o que aconteceu Nesse time Para poder mudar De sistema tático Qual ficou sendo a escalação Sidão Alemão Carly Emerson Vitor Luiz Bruno Silva E Ayrton Rodrigo Pimpão Camilo Diogo Barbosa E na frente O Sassá O Alemão Foi o substituto Do Luiz Ricardo Na lateral direita Ele também tinha Liberdade para subir Para o ataque Que o Luiz Ricardo Também tinha O Pimpão Vinha entrando muito bem Nos jogos E quando o chamado Para atuar No time titular Correspondeu bem Acabou ganhando A vaga pela direita O que empurrou O Bruno Para a dupla De volantes Com o Ayrton Quando o Alemão Subia O Pimpão Se juntava ao Sassá Nessa diagonal Para a área Com isso o Neilton Acabou espirrando fora Do time titular Além disso Na esquerda O Vitor Luiz Era um lateral Que defendia melhor Do que o Diogo Barbosa Que era muito Ofensivo E o Neilton Não era tão disciplinado Para poder fazer Aquela recomposição Aquele papel do Winger Pelo lado esquerdo Então a ideia Foi colocar o Diogo Nessa posição Mais avançada Para ter liberdade No apoio E um recuo Mais lateral Na segunda linha Quando precisasse Se defender Com o Bola O Vitor O Vitor se revezava Entre se juntar Ao Ayrton E ao Bruno Silva Numa trinca De volantes Ou Ficar mais Fixo na defesa Num trio De zagueiros Beleza? Para se defender O mesmo sistema tático 4-4-2 Só que agora O Bruno Silva Ficava na dupla De volantes O Pimpão Recuava pela direita O Diogo Barbosa Pela esquerda Camilo e Sassá Mais à frente A campanha do Botafogo Naquele Brasileirão De 2016 Foi a seguinte Quinto lugar Com 59 pontos 17 vitórias 8 empates E 13 derrotas 43 gols marcados E 39 sofridos A diferença da campanha Do primeiro Para o segundo turno Foi gritante No primeiro turno O Alvinegro Abria a zona De rebaixamento Em 17º lugar Com 20 pontos 5 vitórias 5 empates E 8 derrotas Teve um jogo adiado Que só foi disputado Durante a segunda metade Do campeonato Foi o jogo Contra o Grêmio Em casa Inclusive foi vencido Por 2x1 O jogo da Bike Do Camilo Esses 3 pontos Dariam o Glorioso Mais 3 pontos Na tabela 23 E mais 4 posições Na tabela O que faria ele sair Da zona do rebaixamento Então em tese O Botafogo Não terminou o primeiro turno Na zona Mas quando o primeiro turno De fato terminou E o Botafogo Tinha esse asterisco Do jogo a menos Ele começa o segundo turno Do Brasileirão Abrindo a zona do rebaixamento Beleza? E foi nesse segundo turno Já sem o Ricardo Gomes Com o Jair Ventura Que o Botafogo Conseguiu sua arrancada Com uma Libertadores O clube fez a quarta melhor campanha Do segundo turno Com 36 pontos 11 vitórias 3 empates E 5 derrotas Das vitórias mais emblemáticas Podemos destacar O 2x0 Contra o Cruzeiro No Mineirão Pouco tempo depois Da Raposa eliminar O clube carioca Da Copa do Brasil O 3x2 Contra o Atlético Mineiro Em casa Quando o clube abriu O 2x0 Sofreu empate E conseguiu o gol Da vitória Aos 90 O gol do Dudu Cearense Inclusive Saiu comemorando efusivamente E eu também Aqui em casa O 2x0 Também em casa Diante do Corinthians Com muita autoridade E é claro A vitória Na última rodada Diante do Grêmio Por 1x0 Que sacramentou A classificação Para Libertadores O clube gaúcho Já havia sido campeão Da Copa do Brasil No meio daquela semana Estava em festa Com o título nacional Mas ainda estava vendo O rival O internacional Ser rebaixado Pela primeira vez Na história Então a torcida do Grêmio Ela nem ficou triste Com essa derrota Do Botafogo Creio que o clube Também não fez muita força Para vencer aquele jogo O Botafogo Tem nada a ver com isso Venceu Garantiu a 5ª posição E se classificou Para Libertadores Em 2017 E 2017 Veio E com ele A disputa do torneio Mais importante Das Américas Algumas figuras importantes Deixaram o clube Como o Sidão E o Neilton Que foram para o São Paulo O lateral alemão Foi para o Internacional O lateral Diogo Barbosa Foi para o Cruzeiro E entre as principais Contratações do clube Para o primeiro semestre Daquele ano Estiveram o goleiro Gatito Fernandes Vindo do Figueirense Os laterais Jonas e Gilson Do América Mineiro O volante Barra meia João Paulo Que estava no Santa Cruz O meio argentino Walter Montijo Es Cruzeiro E Santos Vista inclusive A camisa 7 Do Glorioso E que estava no futebol Asiático Além do atacante Roger Vindo da Ponte Preta Ainda subiram da base Os zagueiros Marcelo Benevenuto E Igor Rabelo Esse último havia sido Emprestado para o Náutico Estava de volta Ao clube No time principal Vamos falar Pouco a pouco Da campanha Do Botafogo Na Libertadores E a estreia do clube Na competição Foi com a seguinte Escalação No 4-2-3-1 Diante Do colo-colo Gatito no gol Jonas Na lateral direita Benevenuto Emerson Na zaga Vitor Luiz Na lateral esquerda Bruno Silva E Ayrton Os dois volantes Camilo Na meia Aberta pela direita Montijo Centralizado Pimpão Na ponta esquerda E o Roger Era o centroavante O Jefferson Seguia machucado O Carly Também estava indisponível Naquele jogo O Sassá Se tornou reserva Do time Os padrões Do ano anterior Continuavam Porém Com o Camilo Partindo mais Da direita Precisava centralizar Junto ao Montijo Com bola Abrindo o corredor Para o Jonas Avançar Com isso O Roger Ficava mais isolado A frente No 3-2-4-1 Ou 2-3-4-1 Com bola Isso dependendo Da altura Em que o Victor Luiz Se posicionava Beleza? Sem bola O Camilo Também precisava Fazer um papel Defensivo maior Marcando pela ponta Então a gente Tinha também As duas linhas De quatro Mas o Camilo Jogando aqui Mais aberto Pela direita A equipe Inicia Libertadores No segundo playoff Pré-fase de grupos Diante do Colo-Colo Do Chile Seu primeiro adversário Campeão da América Vitória por 2x1 No Rio de Janeiro E classificação E classificação no empate Por 1x1 no Chile Nesse segundo jogo O Jair mexeu na escalação O Camilo Deu lugar ao João Paulo No 11 titular Assim como o Lindoso Iniciou o jogo No lugar do Roger A ideia era ter mais pegada Na marcação E poder de contra-ataque O Bruno Abria pela direita O João Paulo À esquerda O Pimpão E o Montijo Ficavam mais À frente E aí o Ayrton E o Lindoso Faziam a dupla de volante Essa era a escalação Do Botafogo No segundo jogo O segundo oponente Foi o tricampeão Olímpia Do Paraguai 1x0 no Rio Com gol de bicicleta Do Rodrigo Pimpão O time repetiu A escalação da ida Contra o Colo-Colo Mas com a diferença Do Elton Leite Sendo o goleiro titular O Gatito tinha acabado De chegar Ainda não era esse titular absoluto Até o que aconteceu No jogo seguinte Que foi derrota Pelo mesmo placar 1x0 Levou a partida Para os pênaltis O Gatito entra No segundo tempo Daquele jogo Porque o Elton Leite Se machuca E ele foi o grande herói Da classificação Pegando três penalidades Da equipe paraguaia Nesse segundo jogo A ideia também foi ter O 4x4x2 Da volta Contra os chilenos Porém Sem o Jonas machucado E o Carle de volta Para compor a zaga Com o Benevenuto O Emerson Passou a ser improvisado Como lateral direito Além disso O Lindoso começou o jogo No banco O Matheus Fernandes Compôs a dupla de volantes Com o Ayrton O Montijo Também foi desfalque Naquele jogo A dupla de ataque Foi Pimpão E Camilo Beleza? O Roger também foi Reserva naquela partida Começa a fase de grupos E o primeiro adversário E o primeiro adversário É o tetracampeão da América O Estudiantes O Luiz na esquerda Ayrton O único volante Entre linhas Bruno Silva Agora aberto pela direita Camilo e Montijo Na dupla de meia Pimpão Aberto pela esquerda E Roger na frente A ideia do Jair Ventura Foi de solidificar A primeira linha de defesa Com o zagueiro improvisado Na direita E um esquerdo Mais marcador O Ayrton Protegia a frente Da zaga O Bruno Mais aberto O Camilo e Montijo Centralizados Sem bola Assim os movimentos Eram mais automáticos Eles poderiam Atacar os meios espaços Não tinham que fazer Movimentos De jogar aberto Nem acumular funções De segundo volante E os movimentos Eram mais automatizados O time não tinha Complexas Compensações táticas O time abriu o placar Com o gol do Roger De voleio Sofreu o empate Passou a frente No placar Com o gol Do Rodrigo Pimpão 2x1 Estreia na fase de grupos Com vitória Segunda rodada E ideia mantida O adversário Foi o Atlético Nacional Da Colômbia Na Colômbia Atual campeão Da competição O Montijo Foi desfalto Deu lugar ao João Paulo No meio campo Né E o Ayrton Também não jogou O Lindoso Foi o volante único Em seu lugar Vitória por 2x0 Gols do Camilo De cabeça No primeiro tempo E o Guilherme Que era um ponto esquerda Que sempre entrava Na etapa final Fechando a placar Nos acréscimos Esse Guilherme Que jogou no Grêmio Jogou No Fortaleza Atualmente ele está no Santos Vai jogar a Série B Pelo Santos Terceira rodada Empate contra o Barcelona De Guayaquil Fora de casa Única mudança no time Foi a entrada do Emerson Santos No lugar do Benevenuto O clube teve a chance De abrir o placar de pênalti Contra os equatorianos No primeiro minuto de jogo Mas o Camilo Parou no goleiro Acho que eu falei Emerson Santos Emerson Santos Estava improvisado na direita Quem entrou na zaga No lugar do Benevenuto Foi o Emerson Silva Beleza? É um zagueiro Que até fazia muitos gols O time saiu perdendo Nesse jogo contra o Barcelona Aos 43 do segundo tempo Mas também de pênalti O Sassá Empatou Deixou tudo igual Depois do Camilo perder No primeiro tempo O Sassá Empatou o jogo Na quarta rodada Jogando no Rio de Janeiro Contra os equatorianos Derrota por 2 a 0 Sem Bruno Silva lesionado O Jair tentou uma escalação Com três atacantes Então jogou O Pimpão Para a direita Sassá começou jogando No ataque E o Guilherme Na esquerda O Montijo Sofria muito Com lesões O João Paulo Já era praticamente Titular Desse time Ao lado do Camilo Aqui na dupla De meio A classificação Veio com antecedência Na quinta rodada Contra o Atlético Nacional Em casa Nesse jogo O Igor Rabelo Se tornou o titular Ao lado do Carle Na zaga O Lindoso Foi o volante único Ele inclusive Deu a assistência Para o Pimpão Marcar o gol Da vitória Na última rodada Era derrota para o Estudiantes Por 1x0 Num jogo de muitos testes Na escalação titular Mas nada que tirasse O primeiro lugar Do grupo D Do Glorioso Nas oitavas de final O adversário Foi o tricampeão Da Libertadores O nacional do Uruguai A essa altura O Botafogo Contratou o lateral Arnaldo Do Ituano Viu o Luiz Ricardo Se recuperar de lesão Já não tinha mais O Montijo Que tinha decidido Se aposentar Devido às muitas lesões Que vinha tendo O atacante Sassá Por indisciplina Acabou trocado Pelo Marcos Vinícius Do Cruzeiro O Camilo ainda estava No clube Mas havia virado reserva Mais tarde Ele seria trocado Pelo Internacional Pelo atacante Brenner E o volante Ayrton Também sofria Com grave lesão Acabou de fora Do restante Da temporada O clube também Contratou O meia chileno Léo Valencia Do Palestino E o novo time Titular do Botafogo Se tornou o seguinte Gatito Arnaldo Carli Igor Rabela E Vitor Luiz Rodrigo Lindoso Bruno Silva João Paulo Matheus Fernandes Rodrigo Pimpão E Roger O time que termina Libertadores é esse Beleza? O time passou pelos uruguaios Com duas vitórias 1x0 O gol do João Paulo Na ida E 2x0 em casa Gols do Bruno Silva E do Pimpão Aos 3 e aos 6 minutos Respectivamente Do primeiro tempo Então resolveu Muito facilmente Esse jogo Um agregado de 3x0 No fim daquela partida Ainda teve uma confusão Generalizada O Vitor Luiz Foi expulso Três jogadores do Nacional Também E aí nós chegamos Às quartas de final Contra o Grêmio Primeiro adversário Brasileiro do Botafogo Na Libertadores A escalação titular Foi Gatito Arnaldo Carli Rabelo E Gilson No lugar do suspenso Vitor Luiz Matheus Fernandes E João Paulo Na dupla de volantes Bruno Silva Na direita Léo Valencia Centralizado Pimpão na esquerda Aqui volta O 4-2-3-1 Beleza? Sait Seno 4-1-4-1 O Roger Era o centroavante Mais à frente O Lindoso Começou esse jogo No banco 0x0 na ida No Rio de Janeiro Mas o Grêmio Já tinha sido Muito melhor Do que o Alvinigo No sul O Vitor Luiz Estava de volta O Lindoso Jogou no lugar do Valencia O João Paulo Foi mais adiantado Para fazer essa função De ligação no meio Mas o Grêmio Venceu por 1x0 Gol do Lucas Barros A 63 minutos E chegou ao fim Essa belíssima Campanha Do Botafogo Que eliminou Vários campeões Mas infelizmente Não superou O top 8 Da competição Depois dali O Grêmio O Grêmio Fora de casa A competição De clubes Do continente Já passou De Aurora E de Bragantino Está num grupo Com o LDU Do Equador Universitário Do Peru E Juno Barranquilla Da Colômbia Será que chegou a vez Do glorioso? Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo Até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima